Se você acha que a tentação de ganhar no Vale Sorte é coisa de louco Você vai pirar no próximo domingo Quando um desses carros buzinar na sua garagem avisando que você ganhou Isso se você comprar o seu Vale Sorte e participar também No primeiro sorteio tem essa Honda Fan No segundo tem esse Fiat Bob No terceiro tem esse Fiat Argo E fechando com esse novo Corolla Ganhou, levou Loucura mesmo é ficar fora do Vale Sorte Compre também pelo aplicativo Compre também pelo aplicativo